A ser considerado aqui em Moçambique. Querendo dizer o quê? Vivi muitas histórias dentro da igreja e depois paguei por isso. Paguei muito caro. O que acontece? Na igreja, estou a ver nessa história aí, só para esclarecer outros irmãos. Existe milagre na igreja. Mas o que está a acontecer com esse profeta, não estou a dizer que ele não é profeta, não é enviado de Deus. Mas aquilo ali não é verdade. Estou a falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu fiz às pessoas e paguei mal por isso. Na igreja, a gente escolhia membros. Sentava-se em 11 obrejos, comprava-se linhas, estavam aquelas linhas verdes, vermelhas e de mazionos. Exato. Matávamos galinha, levava aquelas patas de galinha, embrulhávamos ali, levávamos agulhas, rolávamos aquilo ali. Íhamos nas casas daquelas irmãs que têm casas, lançávamos aquilo ali, cheio de sangue, aqueles frutos. E quando aquelas irmãs saem de manhã, começam a ver que ali tem aquelas linhas de mazioni, com patas de galinha, com agulha ali. E eles, quando chegam na igreja, o pastor profetizava, que maçã, alguém quer te matar no teu serviço, está acontecendo isso, isso. E logo aquela irmã dizia que, epa, em casa, ah, isto, 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 mais aquilo ali. Comprávamos coisas no Spamanini, ia lançar, em casa dos membros. Eu já fui numa empresa grande da telecomunia móvel. Ir pagar a vaga das pessoas que traziam currículo na igreja, para a gente orar. E nós fazíamos cópia. Chegávamos nos recursos humanos daquelas empresas, e a igreja tirava dinheiro, pagávamos. E o pastor profetizava, que maçã, estou a orar para esse currículo. Ainda esta semana, você vai ter emprego. Se você não ter emprego, já não sou homem de Deus. E você chega lá dos dias, e chama uma ação. Chega na igreja, você dá testemunho. E você tira o quê? Vai tirar disso, vai tirar dinheiro, vai tirar tudo. E nós comprávamos o superior, para você subir, ter uma cadeia. O pastor profetizava lá na igreja. Tem pessoas que hoje até me dão um bolet, que não sabem como eles pensam que é Deus. Mas isso não é obra de Deus. Está entendendo? Então, o quê que acontece na igreja? Na igreja tem lista dos membros. Conhece que está aqui a maçã, tem teus dados, tem os teus números. E naquele momento ali, o gestor do banco fez aquelas transferências para aquelas pessoas. Outros aí receberam dois, vinte e cinco mil. E aquele dinheiro vai voltar. Porque há outros que vão encher lá na igreja. Então, aquilo não é profecia de verdade. Existe, não estou a dizer que aquele profeta é falso, mas aquilo não é realidade. São coisas que eu não queria falar, mas eu vivi como obreiro numa grande igreja. Mas eu fiquei prejudicado com isso. Paguei muito caro com isso. Até hoje, essa minha vida, do jeito como eu sou, eu digo graças a Deus, porque Deus me perdoou. Muita coisa que eu vivi na igreja, que a gente fazia para as pessoas, a gente tínhamos roupas de curandeiro, e sabíamos dos membros, compramos vaga para as pessoas testemunhar coisas falsas, que não existem. E isso é mau. Por isso muita gente hoje está a se aprender, está a se aprender, dizer que igreja xixi, igreja xixi, está mal. Não é bom isso aí. Quer dizer, estamos a prejudicar muitas pessoas, e outras pessoas aí na igreja. Até aquele senhor que tem fato, não sei se quero dizer, sabe? Vê-se que aquele ali é um membro que está encostado mais aos pastores. Há pessoas que dão testemunhas falsas. Eu vivi isso aí, mas eu acompanhava os membros, lançávamos coisas em casa dos membros, chegávamos na igreja, profetizavam, que você é isto, 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 mas aquilo ali, entenderam, mas é mais ou menos isso aí. Irmão... Aquilo não é verdade. Existe profetos, veros. Está a ver? Agora, dizer aqui... Não fale de nomes. Não fale de nomes, conforme eu falava aqui de nomes. Sim, sim. Esteve durante quanto tempo? No sistema, durante quanto tempo? Como? Esteve... Fez a obra durante quanto tempo? Quinze anos. Em Maputo, onde? Irmão, o que... Aqui acaba... Não sei se é o mesmo sítio, mas o que acaba aqui de dizer é algo que as pessoas sabiam, acredito eu. É... É uma novidade para algumas pessoas. Aqui era especulação. Até para as pessoas, se calhar, estiveram no mesmo sistema, no mesmo regime consigo. Não... Não sabiam. É... E por isso eu vou perguntar agora. É... Isto é em Maputo? Isto é num sítio grande? Não sei se percebe. Ou é num sítio pequeno? Porque nós temos pessoas que tiveram dez anos nesse mesmo... Nesse mesmo sítio. Não sei se percebe, estou aqui a pergunta. Nesse mesmo... Nessa... Nessa congregação que a gente está a referenciar que nem estava a par. A questão que eu coloco, todos os obreiros estão a par de fazer isso ou escolhem o tipo de obreiro para fazer isso? É... É assim... Eu sou daqui de Maputo não vou citar onde que é, mas as pessoas que têm visão já sabem qual é a igreja, mas não estamos aqui para andar e... Exato. Mas depois eu me afastei e paguei por isso. Como é que pagou? Como é que pagou por isso? O que aconteceu? É... A minha vida não... Começou... Eu perdi emprego na altura. As minhas coisas não estavam a andar, mas eu fui percebendo que aquele mal que eu fazia nas pessoas, aquilo que eu... Os pastores diziam para a gente fazer, está vendo, né? Então, uma das vezes eu fui entrar em uma igreja e não pedi, confessei. Aquilo que eu fiz, fui perdoado. Pois estou bem na vida, estou a trabalhar, tenho os meus negócios, a vida está a andar. Agora, o que eu perguntava, irmão, é... Isso de... 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 de ir ao banco, falar com o gestor, ir ao... Isso que contou, todos os obreiros estavam a par, faziam, ou há um tipo de obreiro que era escolhido para fazer isso? Não, sabíamos. Todos? Sim. Ok. Não, sabíamos. Sim, sabíamos. Era uma esquema. Sabíamos isso. E nós também tínhamos ganho nisso aí. Qual era o ganho do obreiro? Nos davam dinheiro, comprávamos roupa para nós. Sim. Tínhamos ganho nisso aí. Era uma esquema. Por exemplo, eu já fui, eu, numa empresa de telefoneia móvel. com cinco corrigos, ir pagar dinheiro. E aquelas pessoas foram chamadas para lá. E a profecia saiu da igreja que vocês vão, vão trabalhar. E paguei. E fui, já fui pagar para alguém subir. Entende? Para ser um diretor, e coisa, chefe de marketing. Para pensar que eu... como se fosse fruto de uma bênção. Quando não é bênção, a igreja é que pagou. Sim. E há retorno daquilo ali. Porque depois, quando o membro recebe aquela bênção, vem agradecer à igreja. Exato. E a igreja ganhava mais. Isso aconteceu mais ou menos em que ano? Desde 90, desde 92, até hoje, isso aí acontece. A igreja está a referir. Existe uma igreja grande e existem igrejas pequenas? É uma igreja grande. Sim. O que eu quero perguntar? Tem sucursais? Sim. Nas sucursais também faz o mesmo? Ou é só na tal igreja grande? Na tal sete? Nas pequenas. Também nas pequenas? Eu estava já numa igreja pequena, sucursalha. Ok. Em Chopalha. Entende? Essa igreja é uma igreja em todas as províncias e descritos. É uma esquema. por isso, quando você chegou no momento de você já não querer seguir aqueles assuntos, te mandou embora. Sim. Já eu quero... Isso aí, desculpa lá, aquilo que eu falei do nome da igreja, só quero dizer aos meus irmãos, aquilo que eu vivi, que depois eu paguei, aquilo não é milagre de verdade. se você levar aquele profeta ali, chamar cinco pessoas, ele não pode profetizar. Se você chamar aí na tua TV para ele vir fazer profecia, ele pode investigar todas as vossas contas, até do boss, do munheta e tudo, e transferir o dinheiro. Entende? E outra coisa, há profecias que acontecem dentro da igreja, mas fora da igreja não acontece. O profeta pode não te profetizar, você não manifestar fora da igreja, mas quando você está ali dentro da igreja, porque há aqueles pastores que têm pavos, que vão procurando isso, vão buscar coisas e põem ali no altar tudo aquilo que ele faz, aqueles minagres ali, só ali dentro da igreja, mas fora dali não há profecia, meu irmão. Eu não estou a falar de... Estão a falar do mal que eu fiz quando eu estava dentro desses pastores que até vão para os curandês, vacinar. Quando entra, quer dizer que eu saí do morto, quando entra na igreja, as pessoas começam a cair. levávamos água da torneira, a gente pôr sal, ver que é água da praia. Água da torneira, pôr sal, ver que é água da praia. Sim, as pessoas quando põem na cabeça, você começa a sentir aquele... Sim. muita coisa, mas não tenho tempo para dar espaço a outros irmãos. Não estou a dizer que não existe minagre de Deus, existe. E eu apelo que todos os meus irmãos moçambicanos que vão à igreja, mas há certas coisas que não podem acreditar como aqueles ali. e aqueles professores, eles vão pagar como eu, que já paguei. Eu já paguei, mas ainda bem que eu paguei aqui na terra. Tudo que eu fazia com aqueles meus pastores, esses vão pagar, mas isso não deve vir para a igreja. Há muita coisa, então. Muito obrigado. Irmão, eu peço, deixe seu número com a minha produção, eu quero interagir consigo, eu quero me enterrar do assunto. Quero me enterrar mais sobre este assunto, deixe seu contato aí e depois eu entro em contato consigo. Quero me enterrar do assunto. Ok, está bom, não tem problema. Ok. Minhas senhoras, meus senhores, isto é arrepiante. Produção, tem como procurar o número do profeta aí, fala-se o nome dele, pode ver no Facebook, deve ter o número do profeta. Procure o número do profeta. desse profeta. Detecte. Vamos tentar ligar para ele. Procure-me se é possível achar o número dele. Do profeta, me foge o nome. Ou se alguém tem o número do profeta, pode ligar aqui e nos dar o número do profeta. Vamos a este assunto. É arrepiante o que o nosso irmão disse aqui. A ser verdade, o povo está a ser enganado 100%. Pela primeira vez a ouvir isto. pela primeira vez a ouvir isto na minha vida. 8, 4, 38, 7, 4, 820 é o número que a senhora deve usar para ligar, para deixar ficar a sua contribuição. Carregue-me o vídeo. Carregue-me este vídeo novamente, quero para o povo 1, 3, 1, 3, 1, 4, os nossos irmãos ligam. Carregue-me este vídeo e vamos analisar. Será que isto aqui, o que é que está acontecendo no nosso país? Cada um vê a forma de roubar. Isto é 10, 92. 10, 92. O povo está a ser enganado. Será que é isso? estranho. Eu perguntava aqui ao nosso espectador Se o assunto era um assunto só De um dado wax Bom dia Bom dia Seu nome, Deus acompanha Aqui fala com o seu Fernando Te lhe apontate o Fernando? Sim, sim.